Você viu só que amor A menina que vem Ela vem, sempre tem Esse mar no olhar E vai ver, tem que ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Não parei nem dormi Só pensando em lidar Peço Mas você não vem Vem Deixa então, falo só Digo ao céu, mas você vem Você viu só que amor Nunca vi coisa assim Que passou nem parou Mas olha só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem Esse mar no olhar E vai ver, tem que ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Não parei nem dormi Só pensando em lidar Peço Mas você não vem Vem Deixa então, falo só Digo ao céu, mas você vem Deixa então, falo só Digo ao céu, mas você vem Deixa então, falo só Digo ao céu, mas você vem Tchau, mas você vem Tchau, mas você vem